e pronto meus amigos vamos lá e já parafusei aqui a pecinha né faltando aqui só o acabamento Zinho aqui porque eu só coloco depois que eu termino tudo e teste né porque se precisar aqui desparafusar ou às vezes acontece como já aconteceu deu queimada na plaquinha por algum motivo então eu para facilitar né lógico a troca eu deixo desse jeito aí só boto quando finaliza mesmo né que essas tampinhas aqui ó geralmente eu colo ela aqui porque ela não fica e caiu depois eu encontrei geralmente eu colo elas aqui né a cabeça para fazer que é grande aí eu preciso eu colo ela aqui né pronto beleza aí ficou ó ficou original né quer dizer que isso aqui foi adaptado nunca na vida não passou o corte eu fiz tudinho bem bonitinho original aí tem um detalhe aqui que eu tentei que passar para ele cliente aqui é em relação à fonte que essa fonte aqui desse transformador aqui né ele libera uma tensão muito alta depois capacitou e aqui com certeza tem né um sistema aqui que tem mais atenção né para alimentar essas placas vim aqui né mas eu preferi né é adaptar uma fonte porque porque vai me garantir 100% de é 100% de não ruído né e ligando essa mesma alimentação aqui com certeza iria ficar algum zumbido algum ruído e ligando nessa fonte essa fonte aqui pode ser uma fonte 12 volts no caso eu tô usando essa de 7.5 volts que é de balança que eu sempre tenho aqui né aí ela serve para essa finalidade né eu poderia ter trabalhado aqui para tentar subir para 12 mas eu já fiz com 7 volts e meio funciona de boa porque o circuito da da fonte da da placa né ele trabalha realmente com 5 ele recebe nessa atenção de 12 do regulador no regulador né ele recebe da fonte vem direto para o regulador e do regulador regulou para 5 e vai para toda a placa né então 7.5 funciona perfeitamente né vai conseguir baixar ali para os 5 volts normal fonte sem comparar de boa também lógico né que eles pedem que seja aí o mínimo de uma pé e essa daqui dá com certeza né ela marca ali ela é bem reforçado já mostrei para vocês aí em outros vídeos certo e aí eu vou ter que falar para justamente a respeito da fonte da adaptação da fonte né que fica melhor né pronto as ligações aí aqui pronto aqui eu eu liguei aqui a fonte normal normal né tive que soltei aqui para para ligar aqui na a mesma tensão que vem para cá para quando eu desligar quando eu desligar desligar junto né lógico e ali a fonte deve alimentar somente a plaquinha foi ligado aqui no positivo e negativo aqui ó e o áudio aqui é o fio da antena é para lá ligar e aqui o áudio liguei justamente aqui ó e o pé que é o áudio e outro áudio certo ligado aqui nessa daqui de baixo eu vou auxiliar essa que ficar um pouco mais alto aqui é o pó que é o pó ainda do do ferro da limpada aqui ó pois é aí foi ligado aqui nessa aqui né o que é bem justamente para cá e essa outra é a daqui de cima né bom então tá aí vamos testar aqui agora né para a gente ver como é que ficou depois é só para usar de volta no lugar ligando apagar o flash aqui e fica melhor e eu liguei certo baixar aqui o volume eu não tenho que o volume geral né e aqui o volume aqui da da pasta auxiliar né vamos colocar aqui no no rádio que é o bluetooth e o rádio e procurar um rádio aqui segura segura e farra a busca no rádio que é muito mais e muitas rádio aqui ó Fazendo a busca E 90 Também fazemos uma mega promoção Aqui no esquenta Black Fire em Solar Aí a gente fazendo propaganda ainda Conectar aqui o pendrive Encaixei não Agora foi Só o filé Um toque muda de música Vamos ver como é que muda de pasta Vamos ver Dois toques rápidos Dois toques rápidos de passar Na verdade essa tecla aqui Ela tem três funções Volume, pasta de música E se teclar rápido ele muda de pasta Se eu segurar aumenta o volume Certo? Se eu der um toque Muda de música E se eu der dois toques rápidos Muda de faixa Tá vendo? Por favor E me manda E se eu der um toque de música Muda de música Aperto de música Aperto de música Feita a adaptação Show de bola Ficou perfeito Perfeito mesmo Não posso aumentar aqui Porque dá problema Com os direitos autorais Ficou muito bom Beleza? É isso aí Depois não sei se faço aqui algum vídeo Quando eu terminar de montar Fechar direitinho aqui Se eu tenho continuidade Eu finalizo por aqui Mas enfim O que eu queria mostrar É isso aí Beleza galera? Valeu Pronto pessoal Agora sim finalizado Dei um tratozinho aqui na frentezinha dela Dei um tratozinho aqui na frente dela Show de bola Feito os acabamentos Assim aqui Pronto Ficou perfeita Controlezinha Funcionando Ó Perfeito galera Então é isso aí Muito obrigado por assistir E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau